Se tem uma coisa que eu privo, prezo muito na minha vida é meu tempo, e o meu tempo tá sendo desperdiçado com merda. Só que aqui a gente só tem a merda. Rodriguinho se revolta no BBB24 e chama o programa de merda. O cantor Rodriguinho, um dos participantes do BBB24, causou polêmica na madrugada desta terça-feira 16, ao fazer declarações negativas sobre o programa e os participantes. Em conversa com os outros brothers, Rodriguinho disse que está de saco cheio e sem paciência com o reality. Ele também afirmou que preza muito pelo seu tempo, mas que dentro do BBB está desperdiçando o seu tempo com merda, porque ali só tem merda. As declarações de Rodriguinho foram repercutidas negativamente nas redes sociais, com muitos internautas criticando o cantor por sua postura. Alguns usuários chegaram a chamá-lo de arregão. Rodriguinho não é o primeiro participante do BBB a fazer declarações polêmicas sobre o programa. Em edições anteriores, outros famosos também já se revoltaram com o reality e fizeram críticas aos demais participantes. No entanto, as declarações de Rodriguinho são particularmente preocupantes, pois ele é um dos participantes mais populares da edição atual. Sua postura pode influenciar outros participantes e levar a conflitos no jogo. Ainda não se sabe quais serão as consequências das declarações de Rodriguinho. No entanto, é possível que ele seja punido pela produção do BBB por sua postura.